Um bom dia a todos no oferecimento de NET Jacareí, Ótica Perfil e Renova Interiores, estamos começando mais um Café com Política NJ. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está percorrendo o Estado, recentemente esteve em algumas cidades do Vale do Paraíba e hoje está aqui em Jacareí para conversar com a gente. Seja bem-vindo, bom dia Haddad. Bom dia Larissa, é um prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho, só tenho ouvido elogios aqui ao trabalho de vocês, espero que a gente tenha um papo tranquilo aqui. Bom, qual o motivo dessas visitas, o objetivo dessas visitas para o interior de São Paulo? Larissa, nós estamos há um ano da eleição, um pouco menos agora, mas eu comecei a fazer um trabalho para elaborar um plano de desenvolvimento para o Estado de São Paulo. Mas eu não queria fazer um plano genérico, eu queria fazer um plano sob medida para cada região. E ao contrário do que muita gente imagina, o Estado de São Paulo, ele é muito heterogêneo. O Vale do Paraíba tem uma cara, e mesmo dentro do Vale do Paraíba tem várias realidades. E se você comparar o Vale do Paraíba com o Vale do Ribeira, você vai encontrar uma situação completamente diferente. Então, aqui você tem São José dos Campos, que é uma coisa. Você tem as cidades históricas, que é uma outra coisa. Se você avançar para a macro região e o litoral norte, o Porto, Ilhabela, Ubatuba, Tamoios, é outra coisa. Então, nós temos que fazer um trabalho de prospecção, ouvir as pessoas, quais são os anseios, os sonhos, o que está incomodando as pessoas, como é que você vai remover os obstáculos ao desenvolvimento da região para elaborar um plano bacana, sem amadorismo e com a seriedade que o Estado de São Paulo, que é um país, merece. Mas esse é o objetivo, concorrer ao governo do Estado. Então, nós vamos, nós não estamos tratando de candidatura esse ano, primeiro, por duas razões. Primeiro, porque é ano não eleitoral. Segundo, por causa da pandemia. A gente ainda está insistindo para as pessoas, se vacine, não dá bola para negacionista, não tome cloroquina, não tome vermectina, use máscara. Se você tomou duas doses e tem uma certa idade, vai tomar o reforço, é importante. Agora, daqui a pouco, vai ser aprovada a vacinação de criança, fique atento. O seu filho pode ser afetado pela Covid, independentemente da idade. Então, nós estamos jogando muito peso nessa questão. E nós vamos ter tempo para discutir o lançamento de candidatura, quando que isso deve acontecer. Agora, nós não precisamos perder tempo. Nós podemos usar o tempo que nós temos para estudar. Estudar e conversar com as pessoas do Estado todo, que é o que eu estou fazendo já há seis meses que eu estou fazendo isso. E ainda tem um ano para continuar fazendo. Então, nós vamos estar com um belo projeto de desenvolvimento para o Estado. Andrade, você acredita que uma disputa interna entre Dória e Eduardo Leite para a presidência ano que vem possibilita uma retomada da esquerda no Estado de São Paulo ou é muito cedo para avaliar isso? Não é nem uma retomada, porque nós nunca governamos o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vem sendo governado pelo mesmo grupo político há 28 anos. Eu acho que, mesmo que eles tivessem feito tudo certo, já era o momento de mudar. Infelizmente, esse último governo aqui errou demais. E eu digo no que errou. Errou em fragilizar o Butantan antes da pandemia. Só foi fortalecer o Butantan depois. Errou em aumentar os impostos, o ICMS, durante a pandemia. Prejudicou muito os empresários paulistas. Falhou em não combater a guerra fiscal. Nós estamos perdendo indústrias para outros estados brasileiros. Nós, aqui do Vale do Paraíba, estamos perdendo postos de trabalho para Manaus, para Minas Gerais, no Oeste Paulista, para o Mato Grosso do Sul e para o Paraná. Então, o governo está desatento em relação a isso. Então, esses erros precisam ser corrigidos. Eu acho que foi dos 28 anos, tranquilamente, os piores quatro anos foi o do último governo. Então, está maduro para a gente poder fazer uma alternância no poder com responsabilidade. Nós sabemos que o Estado de São Paulo é um país. Nós sabemos que o Estado de São Paulo tem uma força inacreditável. E pode ter um papel decisivo na recuperação do país. Por isso que eu conto muito com os ex-prefeitos nossos. Nós tivemos grandes ex-prefeitos no Estado de São Paulo. Contamos com governos municipais e com o governo federal. Que o Lula vai ser, se Deus quiser, o nosso candidato a presidente. E eu vou estar ali na trincheira, defendendo São Paulo nesse projeto. Bom, já que a gente entrou nesse assunto, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do governo estadual à frente da pandemia. E queria saber, se você estivesse no comando, o que teria feito diferente, se tivesse feito alguma coisa diferente. Olha, acho que são algumas coisas que eu teria feito muito diferente. Primeiro, jamais teria aumentado impostos. Nunca, nunca, nunca passaria pela minha cabeça afetar a vida da população com impostos no momento em que a população está precisando do Estado. E não o Estado precisando da população. Então, ele inverteu completamente a ordem dos fatores. A segunda coisa, São Paulo tem dinheiro. São Paulo poderia ter feito o que a gente chama de testagem em massa. Se nós tivéssemos feito a testagem em massa, o que é a testagem em massa, para quem está nos assistindo? O que fizeram alguns países da Ásia? Para você não fechar o país inteiro, todas as cidades, você monitorava como o Covid, às vezes, é assintomático. Ou seja, você não tem febre, você não tosse. Tem muita gente que pegou Covid que não vai nem saber que pegou. Só que ele transmitiu. Ele não sabe que pegou e não sabe que transmitiu. Isso aconteceu. Como é que você evita isso? Você tinha um programa de testagem na população. Quem ficou com febre, sei lá, isolava. Com quem aquela pessoa esteve nas últimas horas? Isola. Pelo procedimento de testagem e isolamento, você não necessariamente precisava fazer o lockdown. E o estímulo ao uso da máscara. Se isso tivesse sido feito, na primeira etapa da pandemia, nós não teríamos o descalabro que nós tivemos. Se você pegar o número de óbitos em São Paulo e comparar com o Brasil, proporcionalmente à população, você vai ver que em São Paulo não se saiu muito bem. Ou seja, o Dória acusa o Bolsonaro de genocida, mas ele não tem números muito melhores para apresentar. Essa que é a verdade. E ele, além de tudo, eu acho que prejudicou muito a economia com o aumento de impostos. Que aí, realmente, nada explica o que ele fez. E como você avalia o governo federal diante dessa crise sanitária? Por incrível que pareça, pior. Porque aí entrou a questão do negacionismo. Negacionismo. O que é um negacionismo? É você negar que a doença existe. Negar que há a gravidade do problema. Negar que os remédios eram ineficazes contra a Covid, a cloroquina e a vermectina. Negar que a vacina era a solução para o problema. Negar que a máscara era um aliado do combate à Covid. Bom, aí nós estamos falando de um governo que é mau exemplo internacional. O mundo inteiro sabe quem é Jair Bolsonaro. Infelizmente, nem todos os brasileiros acordaram para esse fato. Mas o mundo, infelizmente, hoje trata o Brasil com, se não com desrespeito, com deboche. Que é uma forma de desrespeito. Debocham do Brasil pelo presidente que nos conduz. Isso foi uma tragédia, porque morreram no Brasil alguma coisa em torno de 480 mil pessoas a mais do que o previsto. Pelo que aconteceu no mundo. Então, nós não podemos, sob pena de desrespeitar a vida e as pessoas que perderam seus parentes, nós não podemos deixar de notar que o Bolsonaro efetivamente adotou a pior estratégia que um chefe de Estado poderia ter adotado. Adade, pelo que nós estamos acompanhando, aparentemente não existirá uma aliança entre PT e PSOL, precisamente no Estado, com o Guilherme Boulos. O PT está buscando coligações com o PSB, pelo que parece. Na sua opinião, não seria preciso, nesse momento, unificar a esquerda para apresentar uma alternativa ao PSDB, que está aí governando o Estado há 28 anos, quase 30 anos de PSDB? Olha, eu já tive com o Guilherme algumas vezes, com o PSOL, tenho respeito pelo PSOL, mesmo não convergindo com as ideias necessariamente, entendeu? Às vezes você diverge nas ideias, por exemplo, no Ministério da Educação, eu tive muitos embates com o PSOL. O PSOL foi contra o ProUni, foi contra políticas afirmativas para negros nas universidades, foi contra a expansão das universidades públicas no Brasil, sobretudo as federais. Eu sempre respeitei. Eu acho que cada um tem o direito de dizer. E eu vou respeitar agora também a vontade do partido de ter candidatura própria. Como é que nós vamos... Eu estou procurando aliança. Eu estou procurando aliança. Por isso que não lancei candidatura. Por isso que estou procurando entendimento com o PSB e com o PCdoB. Porque eu acho que a gente pode efetivamente ganhar as eleições. Então, eu estou numa postura de humildade diante da realidade e de perspectiva da gente construir o futuro. Mas eu não posso condenar um partido que tenha outra estratégia. Eu não posso desrespeitar a autonomia de um partido e pressionar esse partido a não lançar candidato. Então, é esse respeito que eu acho que a gente tem que ter. Nós temos divergências programáticas, temos algumas divergências estratégicas. Isso não nos impede de estar juntos no segundo turno. Isso é muito importante. Não nos impede de estar juntos no segundo turno. O Boulos me apoiou no segundo turno de 2018. Assim como o PT o apoiou no segundo turno de 2020. Então, nós não temos por que no segundo turno não estar juntos. Bom, você é professor, né? Foi ministro da educação nos governos Lula e Dilma. Então, está na área da educação já há um tempo. Os professores do Estado de São Paulo, eles possuem uma remuneração insuficiente. A gente sabe que não são bons salários. E, além disso, o último concurso para cargos efetivos de professores aconteceu em 2013. Faz muitos anos. Como valorizar essa profissão e reverter o descaso com os profissionais da educação? Olha, eu sou professor da USP desde 1997. Então, eu tenho uma carreira inteira de docente. Eu sou professor concursado. Prestei o concurso em 1997. É minha profissão. Para mim, não é um bico a profissão de docente. É uma coisa de vida. Uma vida dedicada à docência. Obviamente que eu não dei aula só nos momentos em que eu não podia, porque estava exercendo cargos públicos, seja de ministro, seja de prefeito. Mas, nesse momento, eu estou dando aula. Toda quarta-feira, eu dou aula na pós-graduação da Universidade de São Paulo. O salário do professor da USP não está lá essas coisas também. São anos sem reajuste, a corrosão do salário ao negócio é aviltante. E nós vamos ter que, sem também falar vender ilusões, nós vamos ter que dizer que nós vamos colocar na ordem do dia a questão da educação. Se o Estado de São Paulo não puder fazer alguma coisa pela educação, qual é o Estado que vai poder? Então, isso não significa, de novo, vender fantasias. Por quê? Porque o governo do Estado comprometeu esse dinheiro com outras coisas. Então, para você promover uma inversão de prioridades e colocar educação, habitação, saúde na ordem do dia, tem um tempo de transição de um modelo que está em vigor há 28 anos para um outro modelo. Então, não adianta dizer que você vai resolver 28 anos de problema em dois. Você não vai. Mas você pode sinalizar. Você pode sinalizar um outro caminho. E aí, à medida que o desenvolvimento acontece, a inversão de prioridades se torna viável. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fiz isso na gestão da Marta, depois do Pita. Eu fiz isso no governo federal com o Lula. Eu fiz isso na prefeitura de São Paulo, depois do Serra. E eu acho que nós poderemos fazer também no Estado de São Paulo. Nós precisamos ter um time. O PT já governou mais da metade da população de São Paulo na condição de chefe do Executivo Municipal. Nós governamos grandes cidades do Estado de São Paulo, aliás, médias e pequenas também. E já governamos o país. Se a gente fizer uma aliança com o PSB e com o PCdoB, nós vamos ter estrutura suficiente para governar o Estado bem e para apresentar um projeto viável. Sem aquelas fantasias. Um projeto viável, sério. Não só de enfrentamento à questão do funcionalismo, mas também ao direito do cidadão à saúde e à educação. O objetivo final do Estado é atender as pessoas. E não se faz isso desvalorizando o serviço público. Bom, o Estado de São Paulo é a maior economia do Brasil e uma das maiores economias do mundo. Mesmo assim, a miséria ainda é uma realidade nas periferias. Quais políticas sociais seriam necessárias para uma transformação social? E eu queria saber, na sua opinião, qual o motivo desse contraste social tão grande no Estado? Nós raramente levamos a sério o combate à desigualdade. Por que o governo Lula é histórico? Porque foi o primeiro governo que colocou na ordem das prioridades o combate à desigualdade. E a desigualdade, Larissa, é tanto faltar água e energia elétrica na sua casa, quanto faltar diploma universitário para um pobre. Então, nós temos que compreender que o combate à desigualdade não é opor rico à pobre. É dizer o seguinte, todo mundo tem que ter direitos. Tem que ser sonhos, tem que poder prosperar na vida. Por que para alguém ganhar dinheiro precisa massacrar o trabalhador? Por que alguém para ganhar dinheiro precisa submeter às pessoas as maiores humilhações? Não é assim que se ganha dinheiro. Não é assim que se progride, às custas dos outros. Você tem que progredir pela sua criatividade, pela sua capacidade de inovação. Isso que é bonito no ser humano, a pessoa progredir pelos méritos próprios. A partir de que para você progredir, você precisar pisar no pescoço de alguém, isso não é progresso. Chame isso do que você quiser. Mas isso não é progresso. Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos que equalizar as oportunidades. Eu tinha um sonho de professor. Eu ficava injuriado de não ter pessoas de outras classes sociais, de outra cor de pele, de outro gênero, na minha sala de aula, como meus professores. Não tinha. Hoje, 40% da produção científica brasileira é da autoria de mulheres. É de autoria de mulheres. Pergunta se 30 anos atrás era assim. Hoje, 50% dos estudantes de universidade pública são negros. Pergunta como era 30, 40 anos atrás. Esse sonho eu pude ajudar a construir como ministro. Em diálogo com o movimento negro, em diálogo com o movimento estudantil, em diálogo com os reitores, em diálogo com a comunidade acadêmica, nós construímos um sonho. O que é permitir, é quebrar o cadeado da universidade para o pobre entrar. Agora, se o pobre tem boa nota no Enem, por que ele não pode fazer uma faculdade? Essas coisas podem parecer uma coisa óbvia, mas era uma resistência enorme no passado. E nós quebramos isso. Quantos outros cadeados estão por ser arrombados na sociedade brasileira para permitir mais mobilidade social? Tem muito cadeado para arrebentar no mercado de trabalho, nas grandes empresas, no serviço público, na representação no Senado, na Câmara, nos executivos municipais. Tem muito cadeado ainda. Então, vamos fazer isso. Com inteligência, com sabedoria, construtivamente. Mas nós podemos fazer muito mais. Bom, o Vale do Paraíba enfrenta um processo de desindustrialização, acho que o Brasil todo, preocupante, com o encerramento de alguns setores da Ford, da LG, terceirizadas da LG, e com isso centenas de trabalhadores ficaram desempregados, ainda mais nesse período de pandemia. Tendo em vista que o Vale é essencialmente industrial, por que isso vem acontecendo, na sua opinião? E como reverter? É possível reverter esse cenário? Bom, em primeiro lugar, o Brasil hoje não atrai investimentos. Como um todo. Então, tem um problema nacional. O Brasil hoje virou uma espécie de párea internacional. Ninguém leva o Brasil a sério. Hoje, essa é a realidade. Basta ver a vergonha que nós passamos no G20, na reunião do G20, em que a única coisa que o Bolsonaro fez foi pisar no pé da Angela Merkel. Foi a única coisa que ele fez. Nada mais. O Lula está na Europa agora. Ele não tem mandato. Está sendo recebido pelos maiores chefes de Estado europeus, de quatro países, Bélgica, Alemanha, França e Espanha. Nesse momento, reuniões bilaterais com as grandes lideranças políticas europeias. Ou seja, é uma diferença absurda. Segundo ponto. São Paulo está pior que o Brasil. Por quê? Porque o Dória aumentou impostos. O Dória não compreendeu a guerra fiscal contra São Paulo. Não tomou medidas em Brasília necessárias para coibir práticas desleais, muitas vezes, de outros estados. Não se antecipou a problemas. Por quê? Porque o Dória só está preocupado com a sua candidatura. Seja o que for. A prefeitura, o Estado, a presidência, não importa. A obsessão dele é ser candidato. E isso aí não pode dar certo. Você não pode sair de uma campanha e entrar na outra. Nem ganhando, nem perdendo. Você tem que parar para estudar, parar para compreender as coisas. Eu não vejo essa preocupação da parte dele. Não vejo a preocupação da parte dele. E aumentar imposto durante a pandemia foi a pior sinalização que um chefe de executivo poderia dar. Você fala assim, no momento em que eu estou me afogando, você vai lá e me dá um caldo? Ele deu um caldo no momento em que os empresários estavam se afogando na pandemia. Então, qual é a sinalização que você está dando? Sinalização que você não tem apreço por quem empreende. Você sabe, Larissa, que eu, enquanto eu fazia carreira acadêmica, eu tive loja na 25 de março, eu tive construtora com meu cunhado de engenheiro, eu fui analista de investimento de banco, eu fui consultor de fundação universitária. Isso tudo me ajudou a compreender um pouco o que é a vida daquele cara que abre uma porta. Pode ser de uma padaria, pode ser de uma loja de roupa, pode ser de uma farmácia. Quem abre uma porta não está brincando, o cara está tentando sobreviver. Você vai lá, o cara está se afogando. Em vez de jogar a boia, você dá um caldo, você mata o cara. Foi o que o Dória fez com milhares de empresários paulistas. Então, ele que se diz um empresário, o que ele fez prejudicou a própria classe que ele representa. Bom, Andrade, podemos encerrar, então. Eu queria agradecer a sua presença, foi muito boa a nossa conversa, é um prazer recebê-lo, viu? O prazer foi meu, eu sei que aí você tem um público jovem que te acompanha. Queria deixar os meus agradecimentos a você e desejar que quem nos assistiu até aqui, participe da vida pública de alguma maneira. Encontre o jeito de participar. Você faz parte de uma comunidade política, querendo ou não querendo. Se omitindo ou não. Então, é melhor a gente poder brigar pelo que a gente acredita participando. Então, se engaje, participe, se mobilize, exija os seus direitos, que é o caminho para construir uma sociedade melhor. Muito obrigado. A gente fica por aqui e ainda hoje tem mais. NJ em 2021, falando de tudo para todos. O que é 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 o que é. Obrigado.